Nesse vídeo vamos aprender o toque de Benguela aqui no Berimbau. Algumas pessoas também chamam esse toque de Banguela. Tanto faz você chamar de Benguela ou Banguela, tá? Eu não vou entrar aqui nessa discussão. Então fica aí que eu vou te mostrar passo a passo como realizar esse toque aqui no Berimbau e também vou te passar algumas repicadas que você pode fazer nesse toque. Olá para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora, eu sou André Passos, músico percussionista. Se você quer aprender a tocar instrumentos de percussão como pandeiro, carrom, berimbau, triângulo, zabumba, timbal, entre outros instrumentos, já se inscreve aqui no canal, marque o sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo quando eu colocar aqui. E se esse vídeo te ajudar, deixa aqui embaixo seu like porque o YouTube vai entender que o vídeo tá servindo para alguma coisa e vai poder passar para mais pessoas, tá? Agora vamos lá para o que interessa. O toque de Benguela ou Banguela, como você queira chamar, é bem fácil de ser tocado aqui no Berimbau. Assim como é fácil também ali o toque de São Bento Pequeno de Angola, o toque São Bento Grande de Angola e até mesmo o toque de Angola que já ensinei aqui no canal. Se você ainda não aprendeu aqui no canal, tem vídeo onde eu ensino esses toques também, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou falar as notas que eu vou utilizar aqui no Berimbau e depois eu vou executar os toques. todos. Caso você ainda não saiba como realizar essas notas, eu vou deixar esse card aqui, ó, onde eu ensino como você realizar cada nota do Berimbau, tá? Então, se você ainda não souber, vai lá, assiste esse vídeo e depois volta. Mas se você já sabe, é só acompanhar aqui agora. Então o toque vai ficar exatamente assim, ó. Dois toques chiados, depois um toque solto e depois dois toques presos. dois toques. Basicamente, é só isso o toque de Benguela. Ficando assim, ó. Dois chiados, um solto e dois presos. Mais uma vez. Dois chiados, um solto e dois presos. Dois chiados, um solto e dois presos. Só isso o toque, ó. Dois chiados, um solto e dois presos. E aí eu vou repetindo. Dois chiados, um solto e dois presos. E aí eu vou repetindo. Dois chiados, um solto e dois presos. E aí eu vou repetindo. Agora vamos fazer o primeiro repique. Vai ser exatamente isso aqui, ó. Dois toques chiados, um arranhado, dois soltos e um preso. Então é isso aqui, ó. Dois chiados, um arranhado, dois soltos e um preso. Novamente, ó. Dois chiados, um arranhado, dois soltos e um preso. Só isso, ó. Dois chiados, um soltos e dois presos. O repique é esse, ó. Dois chiados, um soltos e dois presos. Mais uma vez. Dois chiados, um soltos e dois soltos e dois presos. Agora eu vou fazer o toque de benguela normal e o repique. E vou ficar alternando. Uma vez o toque de benguela e uma vez o repique. Dois chiados, um soltos e dois soltos e dois soltos e dois soltos. Outra vez. Agora eu repito. Agora eu vou ficar repetindo isso, ó. Novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos para o segundo repique. Mas antes, eu vou te pedir para você deixar aqui embaixo o seu like. Se você está gostando desse vídeo. Porque dá um trabalho retado para fazer esse vídeo aqui. E a única coisa que eu te peço, ó. Deixa aqui embaixo o seu like. E aproveita também e já se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu aí. Marca aqui o sininho para ativar as notificações, tá? Mas deixa aí o seu like que me ajuda muito aqui no canal. Mas vamos lá. Segundo repique, ó. Eu vou fazer dois toques. Chiados, depois um arranhado, um chiado, um solto e um preso. Então, o segundo repique fica assim, ó. Dois chiados, um arranhado, um chiado, um solto, um preso. Então, o segundo repique, dois chiados, um arranhado, um chiado, um solto e um preso. Então, fica assim, ó. Só isso, ó. Mais uma vez. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou tocar a benguela e vou fazer a repicada. Uma vez o toque, uma vez a repicada, ó. Novamente. Agora mais cadenciado. E aí Se inscreva no canal Então você pode usar esses dois repiques dessa forma aqui Pode fazer um ou pode fazer os dois aqui no mesmo toque, não tem problema Eu vou fazer os dois repiques aqui e ficar tocando agora em loop Obrigado por chegar até aqui e ter assistido essa aula Para ter acesso agora a um conteúdo mais completo e se aprofundar nesse instrumento Entre agora no site bahiapercussão.com.br E escolha o melhor curso para você O link também já se encontra aqui na descrição desse vídeo Considere também a se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito A tocar no sininho para ativar as notificações Se você não perder nenhum vídeo aqui do canal E também considere curtir esse vídeo Caso ele tenha te ajudado de alguma forma Também compartilhe com seus amigos Para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo